eu vou falar com a Juliana lá de Limeira, mas eu nunca vi tantos milagres assim, Juliana graça e paz, bom dia, bom dia pai, tudo bem? Tudo querida, Deus te abençoe e eu louvo a Deus, eu estava lendo teu testemunho, falei graças a Deus, você realmente é uma filha dessa visão, serva de Deus e Deus tem feito milagres incríveis, por quê? Você estava passando por um momento difícil, de dificuldades financeiras, você tinha uma loja de venda de peças de celular e houve aquele momento uma guerra muito forte, não é verdade Juliana? Sim pai, meu filhinho nasceu e ele precisou ser hospitalizado, ficou muito tempo na UTI e nesse período nós acabamos perdendo a loja, porque era uma loja muito boa e nós perdemos porque a gente teve que dedicar aquele momento para o meu filho, né? E nós começamos a renovar a nossa vida e meu filho, graças a Deus, foi curado, já contei esse testemunho, ele ficou na UTI 21 dias, saiu lá, não ficou ela nenhuma, já é um menino curado, saudável Glória a Deus e glória a Deus. E obviamente que vocês como tem uma aliança com Deus, vivendo esse milagre dessa cura maravilhosa, não é? E o teu esposo, o Marcos, ele é representante comercial e vocês precisavam de uma restituição na vida profissional e também nos negócios e aconteceu isso, Juliana? Sim pai, nós no último mais que ver de agosto, a bispa Sônia iniciou o voto que abriria os caminhos. Amém. E eu senti no meu coração sem poder de fazer esse voto, virei para minha pastora e falei, pastora, eu quero fazer o voto, eu vou honrar e eu sei que Deus vai abrir os nossos caminhos. É. E logo na sequência, no domingo seguinte ao mais que ver, o nosso bispo Rômulo aqui de Limeira ministrou que nós seríamos reconhecidos e que nós receberíamos nessa semana uma ligação de alguém dizendo que precisava de nós. É. E na segunda-feira, às dez e meia da manhã, eu recebi essa ligação, né? E era minha chefe, né? Contratante, eu peço serviços de atendimento e eu faço relatórios, treinamentos. E ela me falou, Ju, eu não quero que você coloque o seu currículo mais no mercado, a partir de setembro você vai receber o seu salário duplicado. Então, foi uma resposta... A palavra profética saiu do altar e o bispo falou segunda-feira. E na segunda-feira, dez horas da manhã, você recebe esta ligação e fala, ó, simplesmente assim, o teu salário vai ser duplicado cem vezes mais. Exatamente. E não para por aí, após. Meu marido começou, meu marido trocou de área, né? Ele entrou como representante comercial, ele tem vendido muito bem e quando foi no encerramento do jejum, nós recebemos um presente, um carro de sete lugares. Nós temos quatro filhos... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vocês ganharam um carro? Sim, pai, de sete lugares. Automático. Lindo. Meu Deus do céu, dá um glória a Deus aí, Danilo. Glória a Deus! Olha só que carro maravilhoso para a família se locomover e foi um presente. Sim, Deus tocou um casal querido nosso e eles entregaram a chave do carro na nossa mão, disseram, Deus nos tocou para a vida de vocês e esse carro é de vocês e nós estamos como quem foi. É inexplicável, é surpreendente, é sobrenatural, porque Deus trabalhou no mundo espiritual, eles sentiram no coração e deram esse carro maravilhoso de presente para vocês. Sem dúvida nenhuma, é de a gente ficar assim, boquiaberto e falar, isso existe? Sim, existe para quem tem uma aliança no altar. Existe para quem é fiel a Deus. E vocês podem atestar isso, não é verdade, Juliana? É, pai, porque é milagre e a gente vive, né? A gente não explica. É verdade. E ter uma vida de entrega no altar nunca vai ser por prejuízo para nós, porque nesse tempo todo nós nunca deixamos de ofertar, nós nunca deixamos de honrar o Senhor com os nossos votos, com os nossos dízimos. Amém. E há o que houver, a nossa vida está entregue no altar. E o Senhor, no tempo dEle, Ele faz o milagre e completa a bênção na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, querido. Olha, é realmente impressionante. Deus te abençoe ricamente. Um beijo para todos os meus amados aí de Limeira. Deus dê graça. E o Senhor continue aí escancarando as janelas dos céus. Obrigado, viu, querida? Deus te abençoe. Você é filha amada do nosso coração. Um beijo para o Marcos e todos os meus amados aí de Limeira. Obrigado, querida. Deus abençoe. Amém, Pai. Amém.